A Autofidelidade é um daqueles livros que eu quero ler desde sempre, mas que por um motivo ou por outro eu sempre acabava não lendo. Pois bem, finalmente chegou a vez dele e eu posso dizer que a leitura superou-me muito as minhas expectativas. A Autofidelidade então vai contar a história do Rob Fleming, um cara que já passou dos seus 35 anos, está lá na meia-idade, mas que continua agindo e vivendo como um adolescente, como se fosse um eterno garotão preso em um corpo de adulto. A gente sente que ele tem medo de assumir as responsabilidades da vida adulta. Por sinal, o Rob é um cara muito babaca, cheio de defeitos, é imaturo, egoísta, mimado, só pensa em si mesmo, acha que ele tem que ser o centro das atenções sempre, mas é muito curioso porque você não consegue, apesar de tudo isso, se irritar e odiar o personagem. Você consegue sim sentir uma grande empatia com ele, justamente por tudo ter dado tão errado na vida dele e você sentir que no fundo ele é um cara comum, como qualquer um de nós, sem nenhum talento ou qualidade especial. E é essa coisa de gente como a gente que torna possível a empatia, torna possível a identificação com os seus dilemas. Outra coisa muito legal que ajuda a gente a curtir o personagem, mesmo ele não sendo exatamente o mais carismático do mundo, é que o Rob tem um senso de humor autodepreciativo sensacional. Ele mesmo faz piada de si, ele mesmo ri de si, porque é aquela coisa, né? Ria de si mesmo antes que alguém ria de você. Ele sabe que é um merda, que nada deu certo na vida dele, então antes que ele seja julgado por isso, ele mesmo já faz piada dessa situação. Eu diria que Alta Fidelidade não tem exatamente um plot definido. Ele é um livro sobre a dificuldade de se tornar adulto, sobre o fracasso e sobre a questão de repensar a própria vida. A música com certeza é uma das protagonistas da trama e sem ela a Alta Fidelidade não teria a mesma força. É como se o livro tivesse sua própria trilha sonora, em que as canções de escritas se encaixam perfeitamente com as situações retratadas pelo autor. E a música é tão importante pra narrativa, justamente por ela ser a maior e talvez a única paixão do Rob. Os únicos bens na vida são os seus preciosos CDs que ele mantém em uma coleção gigantesca no seu apartamento. Tudo na vida dele tem a ver com a música de certa forma. Ele trabalha em uma loja de discos falida. Ele não tem muitos amigos a não ser os caras que trabalham com ele, que são tão losers quanto ele. E ele tem também uma grande frustração por nunca ter conseguido viver de música como ele desejava. Além da música, outro grande vício do Rob é fazer listas. E ele faz top 5 sobre praticamente qualquer situação na vida. É assim que começa a história. O Rob fazendo um top 5 dos piores foras que ele já levou. Isso porque quando nós iniciamos a leitura, a gente descobre que o Rob tá muito na fossa porque ele acabou de tomar um pé na bunda épico da Laura, que é a sua ex. E esse fora se torna especialmente doloroso porque a Laura, ela era a adulta do casal, por assim dizer. Ela era a pessoa séria e responsável que dava um centro pra vida do Rob. E sem ela, ele sente que tá perdido no mundo. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a alta fidelidade tem um quê de romance de formação? Porque a gente acaba acompanhando o Rob em uma jornada pelo sentido da sua existência, pelos objetivos maiores da sua vida, enquanto ele aprende tardiamente o quanto é doloroso deixar a adolescência de vez. E é bem nítida essa passagem dessas duas fases do personagem, por assim dizer. Porque no início a gente sente que o Rob é extremamente infantil em todos os aspectos. Ele é desses que fica stalkeando a ex-namorada, que tem uma obsessão de comparar o seu desempenho sexual com o desempenho do atual namorado da Laura. Fica ligando pra ela e se humilhando 50 mil vezes por dia. Ele se recusa a manter relacionamentos ou mesmo uma amizade com pessoas cujo gosto musical ele considera duvidoso. Enfim, ele é um crianção no início do livro, no início pro meio, assim. Mas com o tempo, ele finalmente começa, assim, a se reencontrar, se redescobrir. E ele aprende que no fim das contas nunca é muito tarde pra crescer. A gente segue o personagem em um processo de reconciliação com a própria vida e com antigos sonhos. E é impossível o leitor não se identificar, pelo menos com alguns dramas da vida adulta nesse processo. Por fim, eu consigo entender perfeitamente porque muita gente considera a alta fidelidade um clássico contemporâneo. Ele é o retrato fiel de uma época, de toda uma geração. E a maneira como o Nick Hornby escreve, torna o livro atemporal. Não é um livro datado, é um livro que já foi escrito há muitos anos e ainda faz muito sentido. E daqui a vários anos e várias gerações ele vai poder ser lido e ainda vai fazer sentido. Então, eu acho que é por isso que ele tem essa coisa de clássico pop. Então, tá aqui o livro recomendadíssimo. E eu tô com outro livro do autor, que é Uma Longa Queda. Eu tô louca pra ler. Quando eu leio, eu volto aqui pra fazer resenha, então. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não se esquece de me dar um like pra me ajudar a divulgar o vídeo. E se inscreva aqui no canal pra acompanhar todas as atualizações. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!